Salve, salve pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do Youtube Pessoal, hoje eu venho aqui mostrar pra vocês aqui, não sei se vocês viram Mas o Youtube, o canal Tudo Sobre Umbanda chegou a 100 mil inscritos aí há algum tempo E hoje o Youtube, ele me enviou a placa de comemoração de 100 mil inscritos, é claro Mas lembrando também a todos vocês que essa marca, essa marca não é somente do canal Essa marca é a marca de todos vocês aqui, todo mundo que participou, todo mundo que participa Eu só peço a vocês pra continuar ajudando o canal a crescer, pois cada um de vocês é que faz o canal Se não fosse vocês, não existiria o canal Então, essa foi a placa que o Youtube enviou, que é a placa de 100 mil inscritos E hoje eu vou estar mostrando pra vocês como essa placa é, apesar que chegou hoje também, é claro Lembrando que essa marca de 100 mil inscritos é a marca que vocês ganharam, não foi o canal Lembrando, essa marca aqui foi a marca de vocês mesmo Aqui eles mandam um texto, um texto, vamos dizer assim, agradecendo o canal Vou ler esse texto aqui pra vocês Nesse texto vem escrito Você acaba de realizar um feito que poucos criadores de conteúdo do Youtube já conseguiram A incrível marca de 100 mil inscritos no seu canal Isso é claro, dependendo de vocês, gente Sabemos que os números do Youtube costumam crescer bastante Mas esperamos que você não perca a noção da realidade por trás deste marco de 6 dígitos Cada uma dessas pessoas inscritas em seu canal gostou do trabalho que você realizou Você as inspirou, desafiou ou divertiu Você alcançou esse marco com trabalho duro, perseverança e provavelmente um senso de humor saudável Essa conquista será sua para sempre Gostaríamos de demonstrar nosso reconhecimento pelo seu trabalho com este prêmio prata para criadores Um pequeno símbolo da nossa consideração e do nosso respeito Sabemos que você não cria conteúdo esperando receber algo em troca, isso é verdade Você o faz pela vontade de criar e compartilhar e também porque encontrou um público que se importa Por isso que eu agradeço a todos vocês Estamos ansiosos para ver suas próximas criações A marca de 1 milhão de inscritos pode parecer um pouco distante Mas você está mais perto dela do que imagina Estamos torcendo por você Parabéns, atenciosamente o Youtube Aqui é o que eles mandam É claro que aqui ela agradece ao canal e agradece a todos os inscritos também Porque se dependesse somente do canal não teria ninguém Isso tudo é por conta de vocês Aqui a placa que vem toda embalada no plástico O fundo dela é todo de beludo, alguma coisa assim E a placa é desta forma aqui Desta forma aqui Ela vem com o nome aqui embaixo Tudo sobre umbanda Escrito aqui E aqui é um espelho Essa placa, gente Eu ia colocar ela aqui Mas como ela agora está vindo com esse espelho aqui Ela vai ficar refletindo a imagem da frente Provavelmente a imagem do computador Então eu não vou colocar a placa aqui Exposta aqui devido a isso Mas aqui mostrando para vocês Que vocês, o conjunto Vocês, eu, o canal De um modo geral Tivemos agora essa marca Então eu quero agradecer a cada um Por esta marca de 100 mil inscritos E agora é claro Agora só vamos esperar Para chegar a um milhão E para chegar a um milhão O canal depende de vocês também Primeiramente é parabenizar Cada um de vocês inscritos do canal Quem não é inscrito Vamos lá, se inscreve O canal tem vídeos todos os dias Tá ok Temos duas lives ao vivo Por semana E temos vídeos todos os dias E vamos lá Se inscrevam E você que é inscrito Ajude a compartilhar também Tá ok Então é isso aí pessoal Muito obrigado mais uma vez Que o xala abençoe a cada um Até o próximo vídeo E axé a todos A cineta do céu bateu Oxalá já diz que é hora A cineta do céu bateu Oxalá já diz que é hora Eu vou, eu vou, eu vou Ficar com Deus e Nossa Senhora Eu...